Música Antes de ter reunido o Conselho Ministro, o Governo nomeia o Procurador-Geral da República, José da Costa Simenez, com o Comissário da Comissão de Anticorrupção, com o mandato de TINANHAT, com o de troca de Sérgio Ornei, também com a ONU, com a experiência e a serviço, com o Procurador-Geral da República. O governo tem que atuar, ato decidido, José da Costa Simenez, com o Comissário da Comissão de Anticorrupção, decisão em parlamento nacional, a ONU se governou. O governo tem que atuar, mas o governo tem que atuar, não é? Claro, o governo tem que atuar, não é, o governo tem que atuar e o governo irá para o parlamento. O processo de parlamento não tem que concluir, mas depois o governo, depois o governo, a ação será. Mas a decisão não tem que ir ao parlamento. O processo de parlamento não tem que ir ao parlamento. O governo decide antecipadamente. Foi na leste, o presidente do parlamento nacional foi tempo que o líder do bancário da Cira, o governo, se anulou, se anulou, se anulou, se anulou. A atualização da comunicação, o governo, se anulou, se anulou, se anulou, se anulou, se anulou. A solução do comissário, o governo, se anulou, se anulou. Mas o governo, o líder do bancário da Cira, se anulou. Se anulou o problema, se anulou. Agustina Costa, Celina Lopes, GEMEN